E agora não a manhã é que é a chamada de tchau, é que é ela e no campus mandou cani em tchau cana bari cantinho em em 3 num a cantante uma resta 2 cantinho em Então, a gente tem que fazer uma doença de saúde com a covid-19. A gente tem que usar álcool em gel e usar para poder cuidar da saúde. A gente tem que proteger a saúde. A gente tem que colocar com a saúde com a saúde. A gente tem que usar para fazer saúde. Ficamos a saúde com a saúde. A saúde é um alimento. Mãe, hein? Sim.